Fala galera, agora tem compilado de vídeo com a minha mãe Já curte, comente, manda pros amigos, tamo junto! Esse daqui eu cortei a mãe do que a cabeça Que desperdício E aí O que é isso? com a rica cauda? Eita porra! E que vai? O que é isso? 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 O que é isso?